Quer fazer uma revolução na sua forma de estudar para passar na residência médica? Com a nova plataforma da MediCell, você pode! Já imaginou estudar em um ambiente digital de forma inteligente, leve e intuitiva? Nossa plataforma foi feita para te ajudar. Na tela inicial, você recebe recomendações diárias do que precisa estudar, baseadas na incidência daquele tema em provas. Quanto mais foguinhos ao lado do tema, mais quente ele é. Assim, você identifica rapidamente qual a relevância daquele assunto para as provas da instituição que você escolheu. Nossa plataforma também te orienta quanto ao seu progresso em cada especialidade. Aqui, você tem um resumo do percentual de conteúdos consumidos, em rosa, e acertos em questões, em verde. E tem muito mais! Já imaginou gerenciar sua rotina de estudos criando cronogramas sob medida para o seu objetivo? É só escolher em qual instituição deseja passar, quantas horas por dia deseja estudar, qual especialidade quer como foco, e a nossa plataforma cria um plano exclusivo, feito para você. Com as informações que você inseriu, selecionamos os conteúdos mais adequados para cada dia de estudo. Legal, né? Mas não é só isso. Sabemos que cada pessoa prefere estudar de uma forma, e que cada um aprende do seu jeito. Então, já imaginou poder escolher entre vídeos, textos e podcasts? Os vídeos são exibidos nesse player exclusivo, que também funciona em tela cheia e já traz acesso às questões de prova. Nossos quizzes são como pílulas de um simulado, e servem para avaliar seu aprendizado gradativamente e a cada conteúdo estudado. E para aqueles momentos em que você não pode assistir, mas pode escutar, o podcast é a melhor pedida. Nessa aba, você encontra conteúdo em áudio para se aprofundar no tema que a videoaula abordou. Assim como nos vídeos, você pode baixar o arquivo para ouvir offline, ou fazer anotações. E se quiser ir mais fundo ainda, clique aqui e leia os capítulos em texto. Agora, já imaginou acompanhar seu desempenho em detalhes, comparando sua performance diretamente com a de outros alunos? Nesses painéis, as barras verdes representam você, e as cinzas, os seus concorrentes. Dá para comparar horas estudadas, percentual de conteúdos consumidos, questões respondidas e os acertos em questões. E não para por aí! Nesse painel, dá para ver seu desempenho por especialidade e para as instituições escolhidas, sempre em comparação com seus concorrentes. Assim, você sabe se está no caminho certo, ou se ainda precisa dar um gás. Para não deixar você sair da linha, nossa interface te avisa quando um novo simulado está disponível, e você ainda pode comparar seu progresso com o cronograma proposto. Assim, você não deixa escapar nada até a data das provas. Agora, imagine ter na palma da sua mão um guia completo para acompanhar provas editais. Preenchendo suas informações e especialidade de interesse, nossa plataforma filtra e te mostra todas as provas disponíveis para o Brasil inteiro, com destaque para aquelas com inscrições abertas. Com um simples clique ou toque, você baixa o edital ou faz uma prova dessa instituição na íntegra. Marcando o edital como de seu interesse, nossa plataforma pode reformular o plano de estudos atual para se adaptar à nova instituição escolhida. Incrível, não é? Está esperando o quê? Acesse agora! Experimente grátis e conheça essas e muitas outras funcionalidades. MediCell. O melhor jeito de estudar é o seu. O melhor jeito de estudar é o seu.